Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje a gente vai aprender a fazer esse vestido aqui, muito simples de fazer. E olha que lindo pra usar agora ele no final do ano, em alguma formatura, em algum evento, tá? Ele é muito simples de fazer, vocês podem ver aí pelo tempo do vídeo. Meninas, e o que falar deste tecido, né? Este tecido aqui é um crepe e ele é degradê. Olha que coisa mais linda que ficou, ele começa escuro na parte de baixo, vai subindo e clareando. A gente fez com esta gola aqui, este tecido aqui divo, vocês vão encontrar no site do Saia de Saia. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo no box de informação. E a gente usou este botão aqui, meninas, isso é um botão, olha este botão. Ele é muito lindo, no finalzinho lá do vídeo, vocês vão conseguir ver bem ele. Eu já mostrei no vídeo de recebidos lá do Saia de Saia. E eu vou deixar o link tanto deste tecido, quanto deste botão aqui maravilhoso, pra quem quiser estar adquirindo. Então, se você quiser aprender a fazer este vestido muito simples e muito lindo, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Pessoal, então, pra gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí do começo do vídeo, né, é o vestido, que vocês me pediram bastante aí na votação, tá? Eu vou colocando aqui o molde e vou cortando. Pra quem não tem prática, a gente já alfaiate, fita métrica, risca 2cm de margem de costura toda a volta e aí você pode cortar. Pra quem já tem prática, já pode cortar direto. Ignorem esse barulho que é o ventilador, que tá muito calor aqui em Campinas. Inscreva-se. 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 Agora, pessoal, que a gente já cortou tudo, a gente já vai começar a montar o vestido, tá? Se você for colocar forro, o mesmo processo que você fizer na parte de cima, você faz na parte de baixo. Olha, você vai pegar aqui a sua saia, vai colocar o lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vai passar uma costura aqui pelas laterais, tá vendo? Então, eu só uni aqui as duas laterais da minha saia, tá? E fiz o mesmo processo com o forro. E aí, eu uni o forro só pela parte superior. Coloquei lado, ó, como que ele ficou por dentro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu coloquei aqui o lado do direito do forro com o lado do avesso do tecido e passei aqui uma costura aqui na overlock, ó, só na parte superior, que é a parte que a gente vai colocar o elástico, tá? Aí, se você quiser já fazer a barrinha aqui da sua saia, eu ainda não fiz, mas você já pode fazer a barra, que a saia já vai estar finalizada. A saia é só isso, meninas, é muito simples a saia. Aí, o que que você vai fazer? Você vai cortar uma tira, você vai medir aí no seu pescoço o tamanho que você quer uma tira, que é a tira que a gente vai amarrar. No meu caso, como eu não tinha tecido pra cortar no tamanho total, eu cortei duas tiras, tá vendo? E passei uma costurinha aqui, olha, pra ficar uma tira grande. A minha tira, ela está... Pra mim, tá bom esse tamanho, eu não gosto de muita coisa amarrada. Se você quiser maior, você corta. Ó, ela tá uma tira... Eu cortei duas tiras de 80cm, então tá dando 1,60m a minha tira, tá? Pra mim, é o ideal, eu acho que isso já tá bom. Se você quiser maior, você pode cortar, porque se você quiser que dê mais de uma volta no pescoço, você corta ela maior. A minha não vai dar mais de uma volta, tá? Vamos pegar aqui a nossa blusa. Vocês estão vendo que tá tudo riscado aqui, né? Esses riscos... Eu fiz com essa caneta aqui, olha, pra quem quiser saber, que é uma caneta que você pode riscar no tecido, tá? E daí, ela tem um apagador. Você pode usar o apagador, ou se você molhar, ela sai. Então, pode riscar aí tranquilo o seu tecido, que ela sai essa caneta, tá? Essas marcações que eu fiz aqui, são as minhas preguinhas aqui. Então, eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou pegar aqui, vou colocar a marcação com marcação, olha. E vou fechar essas quatro preguinhas que eu tenho aqui na parte superior da minha blusa. Vocês viram que eu fechei as duas pra dentro e as duas pra dentro, né? Se você for fechar pra fora, fecha as duas pra fora, as duas pra fora. Não vai fechar tudo pro mesmo lado, tá? Tá vendo? As preguinhas é isso daqui. Porque a gente não quer ela marcada. Eu vou fazer o quê? Eu vou passar agora uma costura reta na máquina, só pra segurar essas preguinhas aqui. Vou passar uma costura aqui em cima, olha. Só pra segurar as preguinhas no lugar. Vou vir aqui com o lado das costas e vou colocar o lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E vou passar uma costura aqui, olha, pelas duas laterais da minha blusa. Essa parte de cima vai ficar aberta mesmo que a parte que é onde a gente vai colocar aquela gola lá, tá? Aí, nós temos essa parte aqui da cava. Essa parte aqui da cava, como a gente tá trabalhando com tecido fininho, você pode dobrar pra dentro aqui, olha, duas vezes e passar uma costura no mesmo tecido. Ou você pode colocar um viés do mesmo tecido. Aí, fica a seu critério o acabamento. Mas, fechou aqui as costuras aqui, as duas laterais, já faz essa parte do acabamento aqui das cavas. E a nossa blusa já vai estar praticamente finalizada também. Muito rápido esse vestido e muito simples, tá bom? Então, agora eu vou pra máquina, só passar uma costura aqui pra segurar essas preguinhas aqui e fechar as duas laterais. Estamos fechando todas as laterais porque não tem zíper. A gente vai colocar elástico na cintura. Então, ele é mais larguinho pra conseguir passar no busto e depois a gente coloca elástico na cintura pra cinturar ele, tá? Então, agora eu vou pra máquina, só fazer esses passos e já vou fazer o acabamento aqui da cava. E aí, eu volto pra gente colocar aqui a parte superior aqui do nosso vestido, ok? Pessoal, o que que eu fiz aqui? Eu uni já a blusa na saia. Como que eu fiz pra unir a blusa na saia? Coloquei lado direito da saia com o lado direito da blusa e passei uma costura aqui por dentro, olha, tá? Ó, unindo a saia na blusa. Agora, a tira que a gente tinha cortado, aqui a gente já vai colocar ela. O que que eu fiz com a minha tira? Passei no ferro. Então, olha, eu... Como se fosse um viés grande, tá vendo? Dobrei as duas laterais pra dentro, dobrei a pontinha pra dentro e passei no ferro dessa forma. Agora, eu vou vir aqui e vou começar a encaixar, tá? Então, olha, eu vou colocar aqui primeiro nas costas e aí, aqui tem uma emenda, tá vendo? Então, eu tô usando essa emenda como se fosse o meio da minha faixa. Se você não tiver emenda, você dobra no meio e acha o meio da sua faixa. Achou o meio, você deixa um dedinho antes de começar a costurar desse lado e um dedinho antes de começar a costurar aqui do outro lado. Que é uma folga do ombro, esse um dedinho aqui, tá bom? Então, você deixa esse um dedinho aí de cada lado. Aí, você vem aqui, ó, e faz a mesma coisa. Aí, você encaixa aqui a parte da frente. E aí, você encaixa aqui a parte da frente. Então, olha, esse daqui vai ficar a nossa gola, tá vendo? Olha. Então, agora eu vou pra máquina, vou passar uma costura reta aqui e vou continuar fechando toda a minha faixa. E acreditem, se quiser. Depois disso, vou colocar o elástico aqui na cintura pra ele ficar mais certinho na cintura. Já tem um vídeo aqui no canal ensinando como colocar elástico. Vocês estão vendo que tem duas preguinhas aqui que eu acabei fazendo. Por quê? A minha saia, ela ficou um pouco maior do que a minha blusa. Então, pra não franzir, eu não gosto muito do efeito franzido. Então, pra não franzir, eu fiz uma preguinha de cada lado aqui, ó. Achei o meio. E fiz uma preguinha de cada lado aqui, olha, de um centímetro que já deu certinho, tá? Por isso que eu fiz essas duas preguinhas. Então, olha, o meu vestido vai ficar assim. Aí, eu vou colocar o elástico aqui na cintura. Pra esse vídeo não ficar muito longo, eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando como colocar o elástico. Então, eu vou colocar o elástico e aí eu volto já com o nosso vestido finalizado. Eu não estou mostrando muito as partes da costura porque vocês estão falando que tá ficando muito repetitivo a parte da máquina. Quando for costura reta, quando não tiver nenhum detalhe, não é preciso mostrar. Por isso que eu não estou mostrando. Vocês me falem aqui embaixo o que vocês acham deste tipo de vídeo, tá? Vocês estão me pedindo muito pra cortar um pouco a parte da máquina quando a costura é só reta. Então, como a costura é só reta, eu não tô mostrando, tá? Agora, quando tiver algo diferente, aí eu mostro pra vocês. Mas, nesse caso aqui, é só passar uma costurinha reta aqui, olha, pregando a gola e terminando aqui, ó, de fechar aqui toda a faixa, tá? É só uma costurinha reta. Então, eu vou pra máquina e coloco o elástico e daí eu volto com o nosso vestido finalizado, ok, meninas? Então, meninas, olha, o vestido já está finalizado. Eu lavei ele antes de vir mostrar aqui pra vocês porque tava feia aquela mancha de óleo, ó. Então, saiu a mancha. Meninas, eu coloquei aqui só pra enfeitar este botão aqui que a Luciana me enviou. Também vocês encontram no site do Saia de Saia. Olha isso, ó. E ele ficou todo lindo. Eu amei este efeito aqui do botão, olha. Na verdade, é só um efeito, né? A gente não tá usando ele como botão. Olha, coloquei o elástico, mas eu já tenho vídeo aqui no canal ensinando. E aí, eu pulei essa parte. Meninas, muito simples de fazer. Olha, ele ficou um vestido longo, todo degradê. Gente, o que falar deste vestido? Amei! E é muito simples de fazer, sabe? Muito rapidinho. Ela tem outras cores desse crepe. Eu vou deixar o link tanto do crepe... Eu vou deixar o link tanto do crepe quanto do botão pra quem quiser estar adquirindo, tá? Eu amei o resultado deste vestido. Eu não tinha feito nenhuma peça ainda com vocês com este modelo de blusa na parte de cima. E eu adorei o resultado. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e eu espero vocês em um próximo projeto.